E aí pessoal do canal Cheiro Bom Alex, tudo certo com vocês? Aqui está tudo certo, olha só Mais um vídeo de um novo fornecedor, é isso mesmo, que eu vou passar pra vocês Eu vou até esse fornecedor, vou até a cidade de São Paulo Estou me preparando pra ele essa noite Daqui da minha cidade até mais ou menos a cidade de São Paulo Vai dar umas 6 horas de viagem E eu quero passar pra vocês aí tudo que eu puder filmar Passar pra vocês se realmente vale a pena, como é que é o sistema, como é que é o prazo Se os preços lá desse novo fornecedor que eu pesquisei na internet E eu resolvi não comprar pela internet, mas ir até a cidade de São Paulo E então eu estou fazendo aqui esse vídeo pra você, você que vende perfume Pra te ajudar, já te convido pra você se inscrever no meu canal Você que ainda não é inscrito, deixa o seu like E fica comigo até o final desse vídeo E vamos ver o que vai acontecer Essa loja abre às 6 horas E aí a gente vai passando pra vocês o que vai dar essa viagem aí Pra busca de um novo fornecedor Bom pessoal, agora eu falei pra comer aqui A gente já faz umas 3 horas viajando E mais umas 5 horinhas a gente ir lá na cidade de São Paulo Bom pessoal, eu já cheguei aqui na cidade de São Paulo A loja que eu vou abre só às 6 horas da manhã Agora são 2h30, então eu resolvi gravar aqui pra vocês Eu tô num lugar aqui que tem bastante lojas já abertas Algumas fechadas E a gente vai andar por aqui um pouco Eu já estou aqui na frente da galeria Pajé É onde fica a loja Que eu vou tentar fazer uma compra e ver se vale a pena Que é esse novo fornecedor que eu encontrei pela internet A galeria é bem grande, tem uns 5 andares Tá fechadinho porque agora são 3h30 da manhã Apenas o comércio de rua aqui está aberto Na cidade de São Paulo Pessoal, eu já tô aqui na frente da loja Que eu estava procurando A Via Europa Que fica aqui dentro da galeria Pajé Estou esperando abrir Agora é 5 horas da manhã E a loja vai abrir às 6 horas E aí a gente vai ver se tá valendo a pena comprar no atacado E se eu conseguir comprar algumas coisas Eu vou passar pra vocês aí os valores que eu paguei no atacado Aí vocês comparem com os outros fornecedores Bom pessoal, eu não consegui gravar dentro da loja Porque tava muito cheia Muitas pessoas esperando Mas eu vou passar o valor pra vocês aí Pra vocês compararem Por exemplo, esse Bad Boy aqui de 100ml O Cobalt Perfume novo masculino Eu paguei R$ 360 O Diesel Plus Plus Que é bem gostoso Eu paguei R$ 70 O de 75ml Dá pra fazer uma boa venda com esse perfume Aí tem o Marina de Bourbon Royal De 100ml Que eu paguei R$ 169 Então vocês comparem com o preço de atacado O Blue Jeans Que eu paguei R$ 140 Preço muito bom O Animal Que eu paguei R$ 136 Também achei muito bom o preço Tá, vocês vão comparando E o Jope Vinho também Que eu paguei no preço muito bom R$ 135 Aí tem esses perfumes aqui Todos originais Tá, com selinhos Two and Two Tá, gente Que eu paguei na casa De R$ 202 De R$ 210 De R$ 30ml Esses da Calvin Klein Que são novos Tá O CK In Two U Que eu paguei na média Aí também De R$ 168 E R$ 131 Compensou muito E os Arsenal Que eu comprei Esse aqui Que é o Black E esse Prato aqui Que eu paguei aí Tudo no varejo Na casa De R$ 131 Eu gostei bastante Da loja Eu super indico Pra vocês Lá no Brás E aí